Mais um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura Dessa vez envolvendo uma motocicleta e um caminhão de entrega, um caminhão baú Nós estamos agora na avenida Norte Sul com a avenida Paraná Onde aconteceu esse acidente aqui A equipe da Polícia Militar está presente no local fazendo os trabalhos de praxe, controlando o trânsito E a nossa equipe de reportagem estava passando e se deparou com esse acidente Onde a motocicleta ficou bastante danificada O nosso cinegrafista está mostrando a situação da motocicleta O condutor da motocicleta, juntamente com o condutor do caminhão, está no local Conversamos com o condutor da motocicleta que ele nos informou Que ele estava subindo pela avenida Norte Sul, sentido a Santa Luzia, no mesmo sentido do caminhão E foi fazer uma conversão à direita entrando na avenida Paraná Nesse exato momento o caminhão fez a conversão também Fez a conversão pelo mesmo e acabou atingindo a motocicleta O condutor da motocicleta está com algumas escoriações Não quis ser atendido, encaminhado para o hospital Está prestando esclarecimento à polícia nesse exato momento aqui O condutor do caminhão também falou que ia fazer a conversão à direita E acabou não vendo o motociclista no ponto cego e acabou atingindo a motocicleta Aí eu vi a vila entrar nessa mão, aí o caminhão lhe via encortado no meio fio de lá Aqui estava todo o espaço, eu entrei, quando eu entrei, pegou a frente do caminhão, lá atrás da moto Aí eu rolei fora Por pouco o caminhão não passa em cima do senhor? Passava, porque o senhor não rola fora, eu passava sim Momento de atenção aí, quase perdeu a vida Então, eu não vi a seta ligada, imaginei que estava, só que eu não vi a seta ligada E aí tinha o espaço, eu entrei O senhor é morador de Rolim de Moura? Santa Luzia E você pode acessar o nosso site também, vai estar lá sobre o acidente, rolinoticias.com.br Com imagens de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV